Eu separei para vocês, na aula de hoje, alguns passos, cinco passos, anota aí, cinco passos para você começar o seu projeto de renda passiva na prática. Então, hoje nós vamos colocar a mão na massa. Eu quero te mostrar que mesmo que você esteja desempregado, mesmo que você tenha pouco dinheiro, e óbvio, se você estiver trabalhando e com mais dinheiro vai ser muito mais fácil, você tem condições de dar uma guinada na tua vida. Só que você precisa de uma direção. E eu espero que hoje à noite você possa ter essa direção e você que, eventualmente, vá assistir essa gravação amanhã, também tenha esse insight e aproveite tudo o que a gente preparou com muito carinho. Tá bom? Então estão todos preparados aí? Então vamos lá. Gente, qual que é o primeiro passo que nós vamos ter que ter uma conversa séria aqui? Ai, ai. É conversa seríssima. Primeiro passo para você construir o teu projeto de renda passiva. Você tem que controlar os seus gastos. Eu sei que já vou pegar na ferida aí de muita gente. Você tem que controlar os seus gastos e começar a ter um projeto para pagar as suas dívidas. Galera, eu sei que tem muita gente que ainda está endividada. Eu sei que muitos de vocês até ganham dinheiro, mas não sabem como economizar. Você sabe, eu trabalho com educação financeira há mais ou menos uns 20 anos. Bora, bora arredondar aqui. Nesses anos todos, é muito interessante perceber a quantidade de pessoas que não têm noção que muitas vezes a vida financeira dessa pessoa não vai para frente. Por quê? Porque ela não se dá conta de como ela tem hábitos ruins. Se você é uma pessoa que não se dá conta de como você está com hábitos ruins, claro que você não vai sair do lugar. Aí eu vejo assim, gente, muitas pessoas falando assim, Ah, e eu não dou conta de investir. Ah, eu não consigo sair do lugar. Pois é, mas você não construiu a base. Pensa no seguinte comigo. Se você vai construir um prédio de vários andares, você concorda que você tem que ter uma base sólida? Sim ou não? Lembra? Prédio grande, base sólida. Essa base sólida, como que você vai construir? Estou falando de renda passiva aqui, tá, gente? Hoje a aula é renda passiva. Como que você vai construir o teu projeto de renda passiva? Primeira coisa é fazer o que eu falei ontem. Você tem que mudar a tua cabeça. Já falamos disso, não vou repetir. Porque se você estiver com aquelas crenças do Ah, eu não dou conta. Ah, eu sou muito velho pra começar. Ah, eu sou funcionário público, não funciona pra mim. Ah, eu sou muito novinha. Ah, eu não sei. Sabe, essa conversa, você não sai do lugar porque você já está se enrolando. Então, ou você quebra isso ou não sai do lugar. Então, partindo do pressuposto que a tua mente está focada em gerar resultado, que você está focada em criar possibilidade, capacidade e merecimento, você vai construir renda passiva começando com o controle de gastos. Gente, não tem como você construir um progresso se você gasta mais do que você ganha. Isso é matematicamente impossível. Não é sustentável no médio e longo prazo. Ponto. Vários países estão quebrados hoje porque estão gastando mais do que geram de renda. Ontem eu citei pra vocês a história da Noruega, quem estava aqui ontem lembra. Contei a história da Coreia. Países que fizeram uma revolução de 80, 20 para 20, 80 usando inteligência financeira. Mudaram a história do país. A Noruega hoje é o país de melhor ideia do mundo há mais de 10 anos. E a Coreia aumentou o PIB dela, a renda per capita, absurdamente, de 100 dólares para quase 3.800 dólares por habitante. Isso no espaço relativamente curto de uma geração. Cara, essa é loucura. Você vê que isso não é fácil. Tanto que o nosso Brasil está capengando. Então, o que acontece? Para que você possa começar a controlar as suas dívidas, a primeira coisa é você analisar como é o teu padrão de gasto. Então, para isso, eu queria te ensinar algo importante. Eu sei que muita gente talvez já saiba o que eu vou falar, mas é aquela história. Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, o que eu quero te mostrar? Você tem que saber a diferença entre o que é importante e o que é necessário na hora de comprar alguma coisa. Muitas vezes, as pessoas, elas confundem esses conceitos e você sente a diferença no bolso. O que é uma coisa importante? Por definição, algo importante é algo que eu quero, entendeu? Que vai me deixar bem, vai me deixar feliz, vai me trazer algum tipo de satisfação, mas não necessariamente é imprescindível. Já algo necessário é algo que realmente eu preciso e se eu não adquirir, se eu não comprar, eu vou ter um problema. Percebe a diferença? Exemplo. Eu tenho uma reunião na semana que vem para uma entrevista de emprego. Sei lá, eu preciso ir a caráter, sabe? Vestido de uma maneira mais chique. Eu quero comprar uma roupa nova. Pergunta. Você tem roupa na sua casa? Sim, tem. Mas é antiga, Ricardo. Eu já usei duas, três vezes. Tá, mas o cara que vai te entrevistar nunca te viu com essa roupa. Ela está em bom estado? Tá, mas eu queria uma coisa nova. Então é importante. Isso não é necessário. Aí você está desempregado, vai fazer um... Olha, o povo pensa que o sofá é loucura, né? Aí a pessoa vai comprar um vestido caro de mil reais, uma roupa interna bacana, vai financiar em dez vezes, sabe? Já não tem dinheiro. E de repente vai lá e não passa nem entrevista de emprego. Você já pensou? Aí você fica com mais uma dívida e mais uma roupa lá. Não. Outra coisa é, eu tenho uma entrevista de emprego. Eu preciso ir vestido a caráter. Eu não tenho roupa. Literalmente, eu não tenho roupa pra isso. E se eu não tiver, eu não vou lá. Vou perder a entrevista de emprego. Opa! É necessário. Então se você não quiser pedir emprestado pra alguém, aí sim, você vai lá, você vai comprar. Eu sei que pode parecer exagerado o que eu estou falando, mas é fundamental você pegar a tua lista de gastos, eu estou te mostrando o caminho das pedras, e você passar um pente fino. Entendeu? Você tem que passar um pente fino pra saber quais são os gastos que você tem hoje na sua vida financeira que são importantes e quais são necessários. Exemplo. Você ter um gasto de cartão de crédito com saídas. Vamos supor que você gaste muito com comer fora. Alguém aqui come muito fora? Não. Cachorro quente, self-service, faz lanchinho na lanchonete, cafezinho, pão de queijo, sanduíche, empada, coxinha. Se você botar na ponta do lápis quanto que você gasta comendo fora, você vai tomar um susto. A maioria das pessoas não faz isso. E aqui mais uma dica. Tem um monte de aplicativos gratuitos que você pode baixar, que você vai ter acesso no teu celular pra controlar os teus gastos. Você vai tomar um susto com quanto que você gasta comendo fora. Então, se você é dessas pessoas que gasta comendo fora, você vai descobrir que muitas vezes comer fora é importante, mas não é necessário. Por quê? Porque você pode ou levar comida de casa, ou então você pode até comer fora. Mas você planeja antecipadamente quanto que você vai gastar, ao invés de comer de qualquer maneira. Então, assim, eu tô falando de coisas básicas, tá, gente? Há coisas maiores. Aí você vai ter que analisar se o custo com a conta de água, de luz, realmente você precisa, o teu plano de celular, ele tá de bom tamanho. Entende? E aí você vai analisando seu gasto com combustível, com carro. Quantas pessoas têm um carro acima do padrão que pode sustentar? Gente, carro é um buraco negro pra sugar dinheiro. Porque o carro desvaloriza a cada dia que você tá com ele. Carro você gasta com imposto, IPVA, é ou não é? Com multa, manutenção, e com custo de oportunidade. Porque o dinheiro que você comprou o teu carro, ele tá parado no carro. Se ele tivesse aplicado em alguma boa aplicação financeira, ele já tá te rendendo dinheiro. Então, assim, antes que alguém fique preocupado, pera aí, Ricardo, você tá dizendo que eu não tenho um carro? Não. Eu tô dizendo que você tem que saber se o carro que você tem tá dentro do tamanho do teu bolso. Porque muito brasileiro não sabe fazer isso. Ele cresce o olho em querer comprar um carro legal pra mostrar pro vizinho, pra poder ser respeitado, aquela loucura toda, e de repente não pode manter e vive com tudo atrasado. Você tá entendendo a ideia? Então, gente, presta atenção nisso. Controlar seus gastos é uma ciência. É uma ciência que envolve comportamento, envolve crenças, envolve a sua visão da vida. É uma questão de escolha. me permita, mas eu vou contar um caso pessoal. Cada um é cada um. Eu, quando eu tinha 16 anos, eu me lembro desse dia. Eu estava assistindo uma série de filmes no feriado. Eu lembro que eu tinha acabado de assistir o filme Sonho de Liberdade. Vocês lembram desse filme, né? Com Morgan Freeman, filme espetacular. E tinha terminado esse filme, eu tava pensando muito na vida, e eu tinha 16 anos. E naquela época, meu pai trabalhava muito e ganhava muito pouco. Pensa na relação 80-20, era 90-10, de tão ruim, né? Porque ele trabalhava pra caramba, acabava com a saúde dele, a gente quase não via ele, ele ganhava muito pouco. E não dava nem pra comer dentro de casa direito. E a situação complicada. E eu comecei a pensar, gente, como é que vai ser minha vida, né? Literalmente, caiu a ficha, assim. Eu falei, cara, eu quero começar a trabalhar. E eu sempre fui uma pessoa de economizar, nunca fui um cara de gastar. Eu lembro que, quando eu ganhava mesada, ao invés de sair comprando, que nem eu vejo as crianças comprando, gastando tudo, eu pegava o meu dinheiro, guardava debaixo da cama. E um dia, eu troquei por dólar. A primeira vez que eu troquei dinheiro, eu comprei 30 dólares. É, eu tinha 12 anos, mas eu fui lá comprar dólar. Porque eu conheci um amigo, nessa época, eu morava em Jacareira, em Rio de São Paulo, eu era pobre, sempre pobre, mas eu ganhava o dinheiro de uma avó. Ah, meu pai, toma um trocadinho, meu filho, toma não sei o quê. Eu guardava. E aí, esse amigo meu que tinha o hábito de comprar dólar. E eu, gente, comprar dólar, né? Pois eu fui lá e comprei dólar. Botei debaixo da cama. Aí, um dia, cheguei em casa, minha mãe descobriu que tinha dinheiro lá, pegou os dólar, vendeu e gastou. Pensa na frustração. Não é precisava, né? A gente passava necessidade, precisava. Mas, assim, o que eu quero te contar? É escolha. Tem menino, tem adolescente, que fala o quê? Pega o dinheiro, gasta. Aí, o que acontece? Você vira um adulto com esse mesmo tipo de pensamento. Eu trabalhei com futebol profissional. Olha que loucura isso. Eu trabalhei em time do Atlético, trabalhei com time do Cruzeiro, a gente viajava, tive contato com treinador de seleção brasileira, com jogadores que jogaram no exterior em diversos clubes brasileiros. Gente, muito louco, né? O jogador de futebol, boa parte das vezes, quando ele saía da base e ele se destacava e assinava um contrato profissional, a maioria deles, literalmente, era muito pobre. Então, eles não tinham nem onde morar, eles moravam em alojamento. Pois o cara, a primeira coisa que ele fazia era comprar um carro, ao invés de ele comprar um lugar pra ele morar. Por quê? Porque ele queria mostrar o carro pra todo mundo. Eu lembro que eu conversava com o diretor de futebol na época, né? O Maluf, que foi um grande diretor, um grande profissional, e ele falava, Ricardo, não dá pra entender, sabe? Esses meninos, eles querem aparecer mais uns pros outros, então o carro é mais importante do que a casa. Então, você vê como é que a mentalidade do brasileiro. Gasta mal o dinheiro, usa mal o dinheiro, depois reclama que o dinheiro não dá, que o dinheiro tá curto. Entende? Então você vai ter pessoas que não controlam os seus gastos ganhando milhões, e você vai ter uma galera que não controla seus gastos ganhando um salário mínimo. É um vício, isso tá na mente, é um péssimo hábito. Você tá entendendo a ideia? Se você não tiver o hábito de economizar, se você não tiver o hábito de rever o que é importante e o que é necessário da tua vida, não espere que você vai sair e que você vai progredir, porque você não vai. Então, controlar os gastos, eu não tô falando pra você ser tio patinhas, pra você ser pão duro, mas você precisa entrar no jogo do controle dos gastos. Gente, é a galera que o marido controla o gasto, mas a esposa gasta. Ou a esposa controla o gasto, o marido gasta. Então, se você tá com a tua família, ainda tem esse detalhe, você tem que botar a galera toda junto, entendeu? Filhos, todo mundo junto. Na família, você tem que ter uma reunião com a tua família pra rever potencial de economia. Deixa eu mostrar um cálculo pra vocês, a esse respeito. Olha como isso é sério, gente, essa questão de economizar. Bora fazer um cálculo, tá aqui, tá em branco. Se você ganha, olha que interessante, mil reais por mês, vou fazer um cálculo bem, bem, com um número bem simplesinho, pra poder facilitar. Vamos supor que você tá lá, né, se esforçando e tal, e você tá ganhando mil reais por mês. Então, assim, conta simples, né? Pô, gasta mil reais por mês, você ganha mil. Se você conseguir economizar 10%, supondo que você gaste tudo, se você conseguir economizar só 10%, melhorando um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, conversa com a esposa, com o marido, com o filho, enfim, não importa. Você é em controle 10% de economia. Parece pouco, mas 10% significa que você vai ter em um ano um décimo quarto salário extra pra você, não é? Porque em um ano, se você economizar cem reais, você vai ter mil e duzentos reais. É mais do que um salário extra só de economia. Agora, vamos lá, vamos supor que você gaste cinco mil reais. Em um ano, você vai ter seis mil de economia. Se você gastar dez mil reais, em um ano, você vai ter doze mil reais. Simplesmente porque você tá gastando dez por cento menos. Então, não ignore o poder dos pequenos gastos. A maioria das empresas, gente, quebra porque ignora os pequenos gastos que se tornam grandes. Lembra, se você acha que o pequeno não faz diferença, você já deve ter visto que você tem pneus enormes do seu carro e que eles murcham por causa de um mini preguinho, por causa de um micro parafusinho. É um pequeno furo, mas que devagar, devagar, vai fazendo todo o pneu furar no decorrer de algum tempo. É ou não é? É ou não é? Quem já precisou trocar pneu em borracharia por causa de preguinho? Entendeu? Por causa de parafuso, por causa de uma pedrinha pontiaguda. Então, não subestime o poder dos pequenos gastos. Economize com sabedoria. Faz sentido? No passo um, ainda depois de falar do controle dos gastos, você tem que pagar seus dívidos. Eu sei que esse assunto é um assunto mais complicado, né? Porque dependendo, lógico, você está desempregado e está endividado, você fala, caramba, como é que eu vou fazer isso? Renda extra. Gente, só tem duas formas, não adianta, não existe milagre. Eu vejo um povo querendo milagre, eu vejo umas perguntas que vocês fazem para consultor financeiro, é sério, não faça vergonha. Que é assim, aquela coisa do tipo, como que eu emagreço sem precisar fazer exercício físico, comendo tudo o que eu quero, sem beber água, dormindo mal? Eu vou te contar, morrendo, só se for, é lógico, não tem como, é biologicamente, de maneira saudável, impossível, você emagrecer se você não comer menos do que você gasta de caloria, se você não beber água o suficiente, porque o corpo vai reter líquido, se você dormir mal, porque aí o corpo não faz o metabolismo funcionar, está entendendo? Então, tem gente que é assim, a galera vai na academia e ela fala, olha o negócio é o seguinte, eu quero emagrecer, mas eu não quero vir nessa academia todo dia, e eu também não quero deixar de comer as coisas que eu gosto, entendeu? E eu também não vou ficar dormindo muito não, e eu também não vou ficar bebendo água o tempo todo não, então desculpa, você não quer emagrecer, você quer qualquer outra coisa na vida, você está entendendo? Então tem gente que quer pagar dívida, mas não quer ter renda extra, a pessoa fala, eu quero pagar minhas dívidas, tá, e aí eu te pergunto, o que você está disposto a fazer? Ah não, eu estou em casa, eu estou desempregado, tá, isso eu já sei, o que você está disposto a fazer? E a pessoa só fala que está desempregada, então você não vai pagar nada mesmo não, é lógico, óbvio, ninguém vai abonar a tua dívida do Nato, isso não existe, agora se você está desempregado, se você está ganhando pouco e você está trabalhando com a tua cachola aí, você está pesquisando na internet, modos, formas, como que eu vou pagar minhas dívidas, como que eu posso ter uma renda extra, como que eu posso faturar um pouco a mais, e você aprende a renegociar suas dívidas com o seu credor para que você possa pegar dívidas com taxas de juros maiores, diminuir para taxas de juros menores, você possa criar um processo razoável de financiamento junto com o teu credor, é lógico que aí você começa a ter um chance real para que você tenha condições de poder o quê? Pagar as suas dívidas. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, gente, qual que é a dica do passo número um? Você precisa de uma planilha de controle financeiro, você precisa renegociar as suas dívidas pensando em construir renda extra. do passo número um? Obrigado.